Vamos, então, acompanhando esta vitalidade democrática que se desenrola dentro do MDM. Vamos avançar para o próximo tema, que tem a ver, então, com o papel das universidades. O presidente Chissano esteve anteontem na universidade pedagógica e, dentre outras coisas, o presidente Chissano disse que as universidades estão a formar pessoas sem conhecimento. Decidimos juntar intervenientes-chave no processo de gestão das universidades para ouvirmos a sua opinião à volta desta declaração, feita por uma pessoa com a relevância que tem o presidente João Chissano, que garantiu, então, a transição da chamada Primeira República para a Segunda República e que promoveu, inclusivamente, a abertura para este espaço da iniciativa privada, mesmo ao nível do ensino. Muito bem, já tenho comigo vários convidados, através das plataformas digitais. Tenho indicação de que já tenho o professor Arciano Cuco, a partir de Napula, a professora Sofia Janir de Vasco, a partir de Pemba, tenho também o doutor Samuel Simango, a partir da Beira. A qualquer momento vai se juntar a nós o professor Patrício Langa e, aqui em estúdio, vamos ter daqui a alguns minutos, o professor doutor Alberto Freire e, ainda, o professor doutor Júlio Gonçalves, para com eles, então, ouvirmos, discutirmos este tema. Muito bem, vejo agora o professor Patrício Langa. Boa noite e bem-vindo aqui ao Noite Informativa. Não sei se consegue já nos ouvir. Muito boa noite. Consigo, sim. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Professor Patrício, eu queria ouvir, precisamente, começar por si, esta declaração que é feita pelo presidente Chissano. A sua opinião? As universidades não estão a criar conhecimento, de facto, no país ou não? Como especialista em matérias de ensino superior, queria ouvir a sua opinião sobre esse tópico. Obrigado, Jeremias. Eu acompanhei um pouco o debate nas redes sociais, mas, então, procurei entender melhor a mensagem, o conteúdo da mensagem do presidente e frustrei-me por não ter conseguido encontrar na íntegra o seu discurso, a sua declaração. Porque, ao prestar atenção para os excertos, as paráfrases que foram extraídas desse discurso, eu encontrei algumas contradições. Portanto, nas afirmações que são feitas ou atribuídas a ele, que teria alguma dificuldade de fazer esse debate, atribuindo, portanto, esta afirmação de que as universidades, portanto, não produzem conhecimento ou que os graduados saem de lá sem o conhecimento diretamente ao presidente. No entanto, penso que é um tema pertinente de se debater e podemos, de facto, nos questionar se as nossas universidades produzem conhecimento. A minha opinião em relação a isso é de que há algum paradoxo até na própria afirmação, na medida em que as nossas universidades, historicamente, nunca foram concebidas como instituições produtoras de conhecimento. Elas sempre, desde a sua incepção, desde a sua origem, foram, portanto, desenvolvendo outras funções, maiormente a função de transmissão de conhecimento, de ensino, mas nunca, necessariamente, até por força de políticas públicas, por força de todo um conjunto de incentivos para torná-las efetivamente universidades, isso não chegou a acontecer. Não chegou a acontecer mesmo, portanto, no período da governação do presidente Sissano. As políticas públicas, portanto, dos anos 90 e um pouco, portanto, antes da sua saída, portanto, do executivo, nunca foram políticas públicas para que as universidades produzissem conhecimento. Foram políticas públicas viradas para a expansão do sistema, foram políticas públicas viradas para criar condições para que mais moçambicanos, que, outrora, nos sistemas anteriores, excluídos das poucas universidades, uma única, na verdade, existente, pudessem aceder a esse espaço. Mas, como disse, ainda hoje, o esforço mais recente de dentro da universidade, na verdade, e não de um contexto de política pública geral, o esforço mais recente que nós temos de uma universidade que tenta, de facto, tornar-se universidade efetivamente, é o da Universidade Eduardo Molhano, com a sua declaração de que pretende ser uma universidade de investigação e todo um conjunto de ações que estão a ser feitas nesse sentido. Não obstante, um contexto político adverso a isso aí. Portanto, se nós olharmos para os orçamentos dessas universidades, se olharmos para a própria estrutura de financiamento público para as universidades, e aqui refirmo particularmente às universidades públicas, porque nós podemos distinguir as universidades públicas das privadas, e há uma confusão na nomenclatura, na classificação desse nosso sistema, mas, singindo-me apenas às públicas, não existe efetivamente na estrutura de funcionamento, de financiamento, de governação dessas universidades, de forma muito explícita, a função de produção de conhecimento, não obstante, em alguma legislação, fazer-se referência a esse facto. Muito bem, professor, já voltarei a seguir, deixe-me introduzir aqui outros atores no debate. Vou à Pemba para convidar a professora doutora Sofia Dijani Vasco, espero que esteja a pronunciar bem, que é coordenadora, então, de cursos de pós-graduação ao nível da Universidade Católica em Pemba. Professora, boa noite, bem-vinda aqui à Noite Informativa. Queria ouvir também o seu comentário. Concorda que as universidades estão a formar pessoas sem conhecimento? Como disse o presidente Sessano. Boa noite, Jeremias. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, agradecer pelo convite e, igualmente, cumprimentar ao vasto público que participa no programa Noite Informativa. Portanto, também tive a oportunidade de acompanhar o debate que esteve lá o antigo estadista, o antigo estadista do Antigo Sessano, acerca das universidades. Relativamente a este debate, eu tirei ali três pontos, quatro pontos essenciais. Primeiro, que é o investimento que é feito pelas instituições de ensino superior para aquisição de bibliografias, livros. Tiramos também a questão do maior número de graduados que é oferecido no mercado por instituições de ensino superior. Ele também reconhece o papel que a família possui na educação e, depois, levanta a questão da fragilidade que os estudantes ou os graduados possuem em termos de conhecimento. Portanto, quanto a estas declarações, a nossa opinião é de que o antigo estadista moçambicano ele vê com preocupação esta questão de qualidade nas instituições de ensino superior e é uma percepção lógica e legítima, obviamente, mas também há que reconhecer que as instituições de ensino superior, bem como os ministérios que superentendem estas instituições, têm dado grandes esforços para agregar valor ao processo de ensino e aprendizagem. Se formos já voltar atrás, vamos verificar que a demanda, que a missão da expansão educativa estava relacionada à quantificação dos quadros para responder à demanda nacional. Mas, relativamente ao presente momento, estamos a ver a agregação do valor que é a qualidade que se espera do graduado que é formado por estas instituições de ensino superior. Razão pela qual, se formos já ir para a lei do ensino superior, um dos artigos, que é o artigo 38, já enfatiza esta questão da monitoria da qualidade dentro das instituições de ensino superior, que passa pela avaliação dos currículos, que passa pela avaliação das próprias instituições de ensino, dos programas que são lecionados, dentre outros aspectos. Paralelamente a esta lei do ensino superior, que enfatiza a questão da avaliação da qualidade, temos também o decreto 63, que aborda a questão do sistema nacional da avaliação e acreditação e garantia de qualidade, onde são exigidos alguns padrões a serem tidos em conta pelas instituições de ensino superior para atender a questão da qualidade. Dentro dela enfatizam-se, por exemplo, a questão das infraestruturas, a questão dos laboratórios, a questão do corpo docente qualificado, razão pela qual nos últimos dias também temos acompanhado alguns debates relacionados com a retirada ou o suprimento dos licenciados para os mestres. Então, acreditamos que estas estruturas, de certa forma, vão engrandecer aquilo que é a qualidade no processo de ensino e aprendizagem e, assim, reverter este papel da universidade como promotora ou detentora desta qualidade que se alveja para os graduados ou estudantes do ensino superior. Então, professora, já voltarei para si. Penso para a secretária da Sucine. Já tenho aqui em estúdio os meus outros dois convidados. Boa noite, professor Alberto Ferreira e também ao professor Júlio Gonçalves. Obrigado por estarem aqui. Vou começar pelo professor Júlio Gonçalves, diretor do IGC-COF. Queria ouvir o seu pronunciamento, a sua reação a este pronunciamento feito pelo presidente Sessano. Em primeiro lugar, boa noite, Jeremias. Agradeço a STV, este programa. Chamo-me Júlio Gonçalves, de facto. Não só estou aqui na qualidade do reitor do IGC-COF, mas também represento a Associação das Instituições de Ensino Superior Privada de Moçambique, portanto, a ESP, na qualidade de diretor executivo. Relativamente ao comentário que posso fazer, primeiro, eu não tive muito bem, não fiquei muito bem claro do documento, não li muito, não tive acesso ao documento, vi alguns traços, etc. E, na base desses traços, de facto, vai me ser um pouco difícil fazer um bom comentário. Seja qual for, a intervenção de sua excelência, antigo presidente da República de Moçambique, faz-nos entender que é uma preocupação quanto às nossas políticas, as políticas públicas para o ensino superior, em particular. E daí que o que nós podemos encontrar hoje em dia? nós temos várias leis, lei tras lei, currículos de avaliação, antes de terminar um ciclo formativo, mudam-se os currículos, etc. Todos esses assuntos, eu penso que é um momento oportuno para a gente fazer uma reflexão. Doutor Alberto Ferreira, também queria ouvir a sua leitura. As universidades estão, de facto, a formar pessoas sem conhecimento? Muito boa noite. Muito boa noite. Obrigado ter que partilhar o ponto de vista do antigo presidente, a sua excelência, o presidente Joaquim Chissano. Ele é uma das pessoas com muita experiência e facilitou, massificou durante o seu mandato, os seus dois mandatos, massificou a educação. Depois de 1990, nós entramos para uma era em que se sentia necessidade de pessoas formadas. Em Moçambique não chegava 1% de pessoas que estivessem dentro do ensino superior. Isso preocupou bastante o governo, preocupou também o próprio presidente e houve esta necessidade para que se deixasse de olhar simplesmente para a Universidade Eduardo Mondelano como a única universidade moçambicana. Foi a partir daí que aquilo que era a Universidade Pedagógica, antes não era Universidade Pedagógica, era Instituto Superior Pedagógico, que formava professores do ensino primário. Então passa a ser uma outra resposta para a Universidade. E a partir deste momento começaram as políticas de massificação. E a política de massificação esperava-se que com a quantidade, em algum momento poderia aparecer a qualidade. Como aconteceu com o ensino primário, ensino superior. Como poderia acontecer no ensino primário, ensino superior. Mas a qualidade que nós estamos a ver do ensino primário, com relação à primeira república, digamos assim, de Samora Machel, não respondeu igualmente a esta segunda república do presidente, portanto, Shishan. Mas nós temos também que partir do pressuposto, que é muito importante e fundamental, que qualquer qualidade que nós pretendamos dentro da educação, é essencial olhar também para o investimento. O orçamento do governo que despende e gasta para o ensino superior. Isso é muito importante. É importante também saber, nós temos alguns, os ensinos superiores em Moçambique, particularmente Eduardo Mondlani, que é a universidade mais antiga, têm o problema de manter aqueles acadêmicos de qualidade. E o facto de não conseguir manter os acadêmicos de grande qualidade, o grande empenho, porque têm contratos com as multinacionais, com as empresas, outras organizações, por oferecer melhor salário, as universidades se encontram também com docentes não de grande qualidade. Este é um problema e um facto. Temos também o facto de que no ensino superior, primeiro, no tempo de Joaquim Shishan, houve, portanto, um ministério de tutela sobre o ensino superior em Moçambique. Começou a dar alguns frutos, na verdade. E depois apareceu o presidente Gebusa, foi extinto, desapareceu. O presidente Nuss fez todo o esforço possível para que se reavivasse. Mas o que se distingue é que há constantemente ruptura, ruptura já a partir do Ministério da Educação. No Ministério da Educação, cada ministro que entra, ele traz a sua estratégia técnica, ideias. E a cada momento temos sempre um novo modo de ver currículos. E isso não pode ajudar dentro de ruptura constante e de não continuidade dentro da tutela do ensino superior. E há outro facto que é muito importante para Moçambique, e que isso nós devíamos refletir efetivamente, que todas as universidades moçambicanas, elas são efetivamente universidades de ensino. Para que haja qualidade na formação e para que os nossos formados sintam efetivamente, eles terão necessariamente de, eu diria, fazer pesquisa. Fazer pesquisa. Portanto, na falta de pesquisa, na falta de produção de conhecimento, na falta de investimento, na falta de professores de qualidade, e porque nós só temos universidade de ensino, eu leio, vou transmitir ao estudante, o estudante vai decorar e ele vai fazer. Então, é difícil que haja uma criatividade. Porque, na verdade, a investigação, a produção de conhecimento é uma criatividade. É um fruto do acaso. Nós temos, por exemplo, na África, as melhores universidades são sul-africanas. As primeiras cinco universidades africanas são sul-africanas. Se nós perguntarmos porquê, e todas as universidades que estão no ranking a nível internacional, a maior parte são aquelas anglo-saxo, ou inglesas, está a Quênia, está a Uganda, um pouco o Egito, o Marroco. O diferencial está onde? É exatamente no investimento. Há maior investimento para o ensino. A criação de infraestruturas, de laboratórios, de bibliotecas equipadas. E depois, a questão da alimentação. Não deixemos do lado. As pessoas precisam comer. As pessoas precisam de transporte. As pessoas precisam, portanto, de viver. E viver com qualidade e não ter outras preocupações. Agora, o professor tem preocupação. O estudante tem preocupação. O professor tem preocupação de questões ligadas ao salário. O estudante tem preocupação simplesmente porque ele pretende ter algum diploma para encontrar serviço. Porque nós, o nosso ensino, porque ensino, as nossas universidades, por ser ensino, universidade de ensino, as pessoas vão para a universidade para o mercado, portanto, de emprego. As pessoas poderiam inverter isto. Quer dizer, dizer que eu sou apaixonadamente investigador. Nós podemos ver nas outras universidades, as pessoas produzir conhecimento não significa produzir coisas. Mas é diferente. A pessoa pode ficar, desde 20 anos, só investigar o crânio do elefante. Mas ali não é que vai sair arroz, ou vai sair milho, ou vai sair um carro. Quer dizer, produção de conhecimento é isso. É exatamente um desafio. Eu queria considerar, só para terminar... Já já voltarei para si. Só queria... Tem outros convidados que estão a partir do Zoom. Vou dar depois a oportunidade para concluir o seu raciocínio. Boa noite, professor Pucco. Já o vejo ali. Queria também ouvir um tratamento do seu comentário. As universidades estão a formar pessoas sem conhecimento? Concordam com esta ideia? E por que é que sucede isso? Não concordam? O que é que acha que está a suceder? Como docente universitário, que vive neste meio, como acadêmico. Queria ouvir a sua leitura. Boa noite aos entrevistadores da STV. Obrigado, Jeremias. Eu penso que é uma questão um pouco problemática. Em primeiro lugar, acho que o que devo dizer é que essa comunicação do presidente João Kishisano, ele nos dá uma oportunidade neste momento de repensarmos o nosso ensino superior. Pensarmos como um momento de crítica do que ele nos coloca e eu penso que temos que pensar como um momento para discutir seriamente. Por quê? Porque eu penso que é uma provocação que ele faz para nós. Porque, na minha ótica, não acho que o ensino superior em Moçambique não tenha qualidade ou não produza conhecimento, como o presidente, o antigo Estado de São São Paulo coloca. Eu acho que os intervenientes que me antecederam colocam um ponto fundamental que pode, na verdade, explicar claramente esse processo. O que temos neste momento é que a maior parte das nossas universidades, em Moçambique, eles carecem de investimento. Ou seja, não existe uma política clara sobre o apoio das universidades diz respeito à pesquisa e extensão. Então, por que eu digo que é problemático dizermos que não se produz conhecimento em Moçambique? Porque se nós pararmos de olhar para a maior parte dos institutos de pesquisa em Moçambique, privados, vamos perceber que todos eles são preenchidos por pesquisadores de universidades públicas. O que significa que, justamente pelo facto de não haver investimento neste campo, eles optam por recriar instituições que recebem doações de doadores estrangeiros, porque as universidades não têm nenhum investimento neste sentido. É interessante que eu discuto um pouco sobre essa questão no livro, que é o publicar sentimento de democracia e outras coisas de Moçambique, Então, eu digo que, sabe, tal como os jovens que se entregam, por exemplo, na questão do terrorismo em Cabo Delgado, os jovens que morreram em Krugur Park ou o Parque de Ripombo, tentando caçar elefantes, né? Ou o Corno de Rinneceronte. Acadêmicos, alguns com uma certa qualidade das nossas universidades, também são facilmente aliciados por grandes corporações e organizações não-governamentais que dão um suporte aliciante para que esses quadros deixem as universidades. Deixe-me só dar alguns dados aqui que eu tenho, que são dados da Journal Nature. Ele publica, por exemplo, que a maior parte das nações africanas dependem de apoio externo, diz respeito à pesquisa. É interessante que Moçambique aparece em uma posição não muito desconfortante, né? Porque é o país que depende do maior número de apoio externo. 78,1% do investimento em pesquisa em Moçambique vem de fora. E eu penso que esse investimento não vai para as universidades, mas sim para esses centros de pesquisa privados, como o IESI, por exemplo, ou o CDD, que tem levado a cabo atividades de pesquisa, que são atividades que não estão sendo feitas na universidade, justamente porque não há um investimento suficiente para o efeito. Então, há um outro problema que eu acho que é preciso que chamemos a atenção aqui. tem a ver com o fato de também não haver um incentivo para aqueles que têm um certo interesse em pesquisar. Só para dar um exemplo, a minha universidade, que é a Uniruvuma, teve dois pesquisadores destacados fora de Moçambique o ano passado e este ano. Um que criou, digo, um jovem que foi selecionado de cerca de 600 candidatos. É um cientista, digo, é um químico, que está a fazer pós-doutorado neste momento no Brasil. Esteve entre 660 jovens que vão participar na Alemanha no evento em que todos os nobres e prédios nobres vão participar. E não houve nenhum destaque sobre isso. Recentemente tivemos um outro jovem da universidade que foi destaque internacional, e felizmente a STV mostrou isso, de um jovem de uma universidade brasileira que criou, vamos lá, uma técnica para... Acha que há qualidade, ela não é publicidade, publicitada aí? Sim, deixa só fechar. Uma coisa interessante que eu acho que é justamente isso aí. Há qualidade, mas não há publicidade. E as entidades de tutela, na minha ordem, não estão a criar condições necessárias para que... Todos esses jovens talentosos estão fora de Moçambique, sejam acolhidos em Moçambique e criadas condições para que continuem desenvolvendo as suas pesquisas. Sabe, se nós pararmos de fazer um mapeamento de moçambicanos que estão em universidades fora de Moçambique, poderíamos perceber que há muitos jovens com qualidades que estão neste momento desenvolvendo pesquisas para outros países. Eu acho que há uma necessidade séria, Jeremias. É mais um ambiente... Portanto, será mais um ambiente em que estão inseridos quando estão cá, e não tanto das suas capacidades. É um pouco esta ideia que a transmitir. É basicamente... Veja só, só para ter outro exemplo, Jeremias. Há um jovem que nasceu em Moçambique, um jovem português que nasceu em Moçambique, em Portugal, ok? Fez uma pesquisa e foi premiado. E os nossos governantes em Moçambique felicitaram esse jovem, que é um jovem português. Mas, entretanto, jovens moçambicanos que desenvolvem pesquisas sérias fora do nosso país não têm tido o mesmo tratamento. Eu acho que há uma necessidade de repensar. Porque Moçambique corre o risco de perder cérebros justamente por não valorizarmos esses cérebros. Deixe-me juntar aqui o doutor Samuel de Simango, que está aí já há muito tempo à espera. Doutor, queria também ouvir a sua adiação a este problema que foi levantado pelo presidente de São Paulo. Boa noite, Jeremias. Boa noite, distintos professores. Eu queria primeiro contextualizar. Me parece a mim que o presidente Chissano faz este pronunciamento numa conferência com objetivos claros. Uma conferência sobre a reconciliação nacional. E me pareceu que, num dos estratos, ele diz que as academias têm um papel de educar na cultura da paz. Me pareceu a mim que o presidente Chissano está preocupado com a reconciliação nacional e quer que as universidades dêem algum contributo em relação a esse aspecto. Mas, também entendi que o presidente Chissano não diz que tudo está mal e nem diz que tudo está bem. embora se tenha pegado mais naquilo que não está bem. Eu vejo aqui o presidente Chissano em várias dimensões. Uma dimensão de cidadão que está preocupado com o que se passa no país, está preocupado com o ensino superior. também o vejo como, na dimensão acadêmica, ele também como sendo uma pessoa que está preocupado com a academia e acha que tem que se produzir mais. O que nós produzimos hoje ainda é pouco. Vimos os rankings ao nível da África, ao nível mundial e as nossas universidades, de fato, precisam de produzir um pouco mais. E também vejo o presidente Chissano na dimensão política. Na dimensão política, é muito importante notarmos que o presidente Chissano faz uma autocrítica, uma vez que ele está ligado ao ensino superior desde 1975 até hoje, digamos assim. Ele faz uma autocrítica, ele reconhece que o próprio Estado moçambicano não tem feito o suficiente para que a academia de facto ocupe o seu lugar principalmente na reconciliação nacional. Não tem produzido, não tem não tem contribuído para o pensamento de reconciliação nacional em Moçambique. Porque, de fato, ele fala neste contexto. Mas também nós temos que partir do princípio de que as universidades refletem a sociedade política que nós vivemos. As universidades, elas não são uma ilha. Nós não podemos esperar que as universidades estejam no topo do iceberg quando, de fato, toda uma sociedade política nacional tem deficiências. Deficiências governativas e até deficiências orçamentais. Para um ensino superior poder valer o que deve valer e contribuir para o sucesso da academia, da investigação, da pesquisa, é necessário que haja dinheiro. É necessário que se valorize os pesquisadores. eu acredito que o professor Cuco deu um pequeno espelho daquilo que acontece em Moçambique. Nós, em Moçambique, temos alguma, até muita produção acadêmica. Só que esta produção acadêmica, ela fica simplesmente dentro das universidades. Aqueles que deviam aproveitar esta produção acadêmica não o fazem. porque não o fazem, ninguém sabe. Daí que eu acho que o presidente Chissano não pode ser entendido de uma forma extrema de que em Moçambique não há produção de conhecimento nas universidades. Mas reconhecer que as nossas universidades precisam de fazer mais. Que nós, os docentes, precisamos de fazer mais. Que os governos das universidades precisam de fazer mais para apetrechar as nossas universidades com laboratórios, com livros recentes, apetrechar os nossos, as nossas universidades com experiências que possam ajudar, trazer outras figuras, outras pessoas, outros docentes que possam juntamente com os moçambicanos puderem fazer um pouco mais. Eu vou lhe dar um exemplo, um minuto só, eu vou lhe dar um exemplo. Uma vez, eu fiz uma viagem para Cariba, passei numa região de Chenói, onde funciona a Faculdade da Agricultura da Universidade de Zimbábue. olha, vi milho que nunca acaba, vi quilômetros e quilômetros de milho, de tabaco produzido pela Universidade. Isso significa o quê? Que o governo zimbabueano, neste caso, investe para que esta Universidade não só seja que forme alunos, estudantes, receptores de teorias, mas que também o façam na prática. Então, precisamos, de fato, de reconhecer que o Estado Moçambicano, o governo moçambicano, tem que fazer um pouco mais para que as nossas universidades atinjam o patamar que nós estamos a enviar das outras universidades fora da África e ao nível internacional. Obrigado, doutor Simão. Volto aqui ao professor Patrício. Tinha levantado algumas questões um pouco na estrada do que os outros também estão a levantar. Políticas públicas viradas para a produção de conhecimento, a valorização, de facto, do conhecimento como uma base de desenvolvimento. Se nós temos isto aqui neste país, se o conhecimento é visto, de facto, como um ponto de partida para o desenvolvimento ou há uma ideia de que o conhecimento é complementar, as coisas vão acontecer. sobre a relevância de conteúdos que se ensinam nas universidades, estamos a formar pessoas competitivas numa escala global. Agora vivemos num mundo global. Pessoas que possam ir trabalhar a qualquer país aqui na região, no mundo. Estamos, as nossas universidades estão a apontar também nesse sentido ou não? Interessante, Jeremias, esta questão. Olha, um aspecto particular do ensino superior ou da universidade e estes conceitos são distintos, não é? É que quase todos nós temos opinião sobre o que é, o que devem fazer. A nossa discussão sobre a universidade tende a ser normativa, não é? A universidade deve fazer isto. Portanto, há comandos que vêm sobre a universidade que quando a gente está na universidade acaba ficando perplexo porque cada um acha que a universidade deve alguma coisa. A própria relação que se estabelece entre a universidade e outras coisas, paz, desenvolvimento, etc, etc, é uma relação causal em que se coloca a universidade ou o ensino superior como uma variável independente e as outras coisas como dependendo daquilo que essa universidade faz. olha, muito do que está a acontecer sobre o que o Jeremias diz aqui, a revolução industrial, etc, etc, a revolução, hoje fala-se da quarta revolução industrial, está a acontecer de fora para a universidade. Na verdade, é só pensar o que está a acontecer com as nossas universidades por causa do Covid. Muita da inovação está a vir de fora da universidade e está a criar disrupção na universidade. Agora, nós podemos fazer aqui análises particulares de casos isolados, trazer evidência anedótica aqui e ali, eu conheço este e aquele, essa é uma perspectiva e é o que informa muito do debate público com conhecimento popular sobre o que é a universidade e o que deve a universidade. A outra coisa é fazer um debate, um estudo sobre como funcionam esses sistemas de conhecimento no mundo e é nessa senda que eu disse que quando olhamos para a trajetória da constituição da universidade como uma instituição em Moçambique, em nenhum momento, de forma explícita, ela teve a missão de produzir conhecimento. Em nenhum momento. Os exemplos foram dados. Existem outros problemas sérios estruturais do nosso sistema. É que ele confunde os próprios termos. Nós temos um sistema que cria instituições de forma eclasificada. eficaz em A, B, C e D. As instituições A, por exemplo, são universidades e academias. Na nova legislação, decreto 46, exige-se dessas instituições, portanto, que são consideradas como A e que, em princípio, poderiam ter a função de produção de conhecimento, apesar de não terem condições materiais para o fazer. Portanto, coloca-se, por exemplo, a exigência de um PHD para 150 estudantes. Portanto, esse é um rácio que se coloca lá. A mesma exigência faz-se para uma academia de ciências policiais. Portanto, há uma concepção problemática do que é universidade. Na própria legislação, coloca-se uma instituição paramilitar, exige-se o mesmo da instituição paramilitar ao que se exige a uma universidade de Eduardo Maliano. Portanto, o sistema está cheio de aporias, está cheio de paradoxos que eu não consigo imaginar como é que nós podemos projetar inclusivamente esta produção de quadros que respondam a... É só ver, a própria pretensão que nós temos do que a universidade deve fazer é algo externo, não é algo que, portanto, que emana de como outros sistemas estabelecem a função da universidade. Qual é que acha que deve ser, então, essa função da universidade? Sim. Não percebi a questão. Qual é que acha que deve ser a função da universidade no contexto específico de um país como o nosso? Exatamente. Esta é uma questão interessante e que remete para um outro instrumento que nós não temos no nosso país, que é uma política de diferenciação funcional. Portanto, nós temos no nosso país instituições, temos multiversidade, na verdade. Nós temos instituições como a Universidade do Armonián, que se pode considerar compreensiva, mas também temos instituições de outras categorias, mas o quadro de... Os quadros curriculares dessas instituições são praticamente similares. Portanto, há uma espécie de mimetismo em tudo. Portanto, o currículo de uma academia, o currículo de um esquitem, de um Igecov, de economia, é igual independentemente da classificação que nós damos aos diferentes tipos de instituições de ensino superior que nós temos aqui. Agora, na história das instituições de ensino superior, a instituição que historicamente foi aprimorando a função de produção de conhecimento é a Universidade. Nós temos, por exemplo, no nosso sistema uma dupla, uma tripla bifurcação. Temos o dito sistema universitário, que é bastante recente, começou com a UEM, depois veio a pedagógica, algumas públicas, privadas, portanto, e depois as unirios, não é? Estas que surgiram da dissipação da UP. Este é um subsistema de universidades. Depois temos, portanto, as politécnicas, mas mesmo aqui nas politécnicas há uma espécie de salada porque não existe uma política clara que permitiria definir o que é que cada uma deve fazer e é isso esperar que, portanto, algumas produzam os tais graduados que vão eventualmente responder as questões da paz, portanto, com um currículo mais profissionalizante, etc, etc, e outras se dedicam àquilo que define uma universidade, que é produzir conhecimento um pouco na linha do que o professor Ferreira estava a dizer ali. E dizer que, portanto, a universidade não tem que necessariamente produzir comida, etc, etc, não significa dizer que elas ficam alheias aos problemas da sociedade, são uma espécie de Torres de Marfim, pelo contrário, as universidades que mais influenciam as dinâmicas sociais são aquelas que produziram esse conhecimento sem comandos externos, mas com estímulos que vêm de políticas públicas, com incentivo para que as pessoas façam essa pesquisa. É verdade que no nosso país, por causa das diferentes demandas, por causa da hierarquia de prioridades, não é? Nós esperamos que as universidades façam muito, por causa também do entendimento problemático que temos do que é um sistema de ensino superior diferenciado. Infelizmente, a política pública, aqueles que aconselham o nosso governo não estão dotados desse conhecimento também, para além daquilo que se debate na esfera pública, e que é muito baseado na opinião, é um conhecimento popular, é um conhecimento baseado na experiência, olha, eu estudei no ZX, YZ, e trago essa experiência como forma de sistematizar, portanto, de organizar um sistema, e que, em princípio, deve ser diferenciado, e aí também termos expectativas diferenciadas do que se faz em cada uma dessas instituições. Professor Patrício, obrigado, já voltarei. Vou voltar então à professora Sónia, Sofia, perdão, e a pergunta tem precisamente a ver com isto, há esta expectativa das universidades, é uma expectativa, convenhamos, a universidade é o ponto mais alto para quem estuda, e até por questões históricas, a questão é como é que as universidades podem influenciar as dinâmicas sociais e econômicas na estela daquilo que dizia o professor Patrício, serem relevantes na vida das pessoas, no sentido de que em determinada universidade vou ter um papel relevante onde quer que eu vá. Muito obrigada pela questão, Germias. Eu penso que há necessidade de agregar a ciência e a técnica. A ciência naquilo que respeita ao conhecimento que vai ser que vai ser adquirido, que vai ser construído dentro da instituição de ensino superior, com o saber fazer, a intervenção que o graduado vai ter dentro do mercado, a forma como ele vai transformar a sociedade, pois se espera que depois dele terminar o ensino ele seja o agente de mudança, mas como os outros colegas que antecederam tiveram a explicar, há necessidade realmente de se investir bastante na questão do ensino a nível nacional. Portanto, eu penso que a agregação da ciência e a técnica iria, de certa forma, dinamizar aquilo que é a verdade no ensino. Se formos a ver, eu não sou, eu poderia avançar, eu sou muito positivista e eu poderia avançar, por exemplo, com, em vez de pensarmos em mobilidades, por exemplo, internacionais, podemos encontrar em Moçambique um campo fértil para poder explorar as diferentes práticas que podem depois consolidar a questão da consolidação da conjugação da teoria e a prática para os estudantes. Tem, por exemplo, o caso de Cabo Delgado, a questão dos deslocados. Existem várias matérias a serem exploradas que poderiam ser lá dentro desta questão o envolvimento de professores, o envolvimento de estudantes. Aliada, a esta situação existem vários problemas sociais em que acadêmicos são chamados a intervir. Então, além deste investimento que se chama também a proatividade do envolvimento, conta muito para a materialização daquilo que é a qualidade, porque deixando todos os fatores de lado, temos que assumir que nós estamos num país que ainda luta para se posicionar economicamente. Existem ainda vários desafios. Se formos a esperar e a contar com a questão de quando é que vai ter investimento, quando é que haverá recursos, vamos ficar anos e anos a debater a questão da qualidade. Então, acredito eu que há necessidade das universidades, das instituições de ensino superior, a nível local, debater a questão da resiliência, como é que nós podemos nos manter no mercado com uma qualidade desejável em função das condições que já existem. Conhecemos a nível nacional algumas universidades que já possuem revistas. conhecemos também a nível nacional universidades que promovem jornadas científicas, que promovem congressos. Então, é expectante que estudantes, professores, debatam nestes eventos, criam conhecimento, construam novas teorias que depois, no final do dia, vão aprimorar aquilo que é a qualidade. Então, eu penso que olhar de baixo a questão e tentar criar algumas soluções, soluções mais realísticas podem, de certa forma, nos ajudar a atingir aquilo que é o objetivo. Se formos a ver como foi a minha intervenção inicial, eu acredito que a visão passada do ensino era a quantificação, mas agora uma preocupação conjugada na atribuição da qualidade no ensino superior. Muito bem, pessoal, já voltarei para si, volto aqui ao estúdio. Volto aqui ao professor Gonçalves, Júlio Gonçalves, perguntava-se como é que as universidades podem influenciar as dinâmicas sociais, elas serem relevantes, a ideia de que um quadro, aquele quadro saiu da universidade e não é apenas porque ele pôs aquela batina, naquele momento, é porque ele vai ser, vai marcar a diferença naquilo que ele vai fazer. Ainda mais num contexto como o nosso em que os que ainda acedem às universidades ainda são muito poucos, não é verdade? Falamos, há muitas universidades, mas a população universitária ainda é pouca comparada aos 30 milhões da população moçambicana. Mas como é que esses poucos, esses relativamente poucos fazem a diferença? Muito obrigado, essa pergunta é muito interessante. Como me referi logo no início, nós temos que repensar na base dessa intervenção do antigo do antigo presidente da República repensarmos como que nós vamos fazer as nossas políticas. Refiro-me à política, por exemplo, irei diretamente às questões. Por exemplo, política de financiamento público. A política de financiamento público para o ensino superior tem um caráter que não posso dizer exclusivo, mas um pouco discriminatório. como é que o Estado ele próprio contribui para a formação dos seus cidadãos? Exatamente. Independemente da universidade em que eu faço. Isso mesmo. Entretanto, há um orçamento, há um apoio, o governo, o Estado apoia, financia, dá fundos às instituições públicas, por exemplo. Mas isso não acontece com as instituições privadas, a saber que quer nas instituições públicas como nas privadas estão lá moçambicanos. Estes moçambicanos vão servir para o moçambicano, mas há essa particularidade. Entretanto, é um aspecto muito importante para a reflexão. Estamos a falar de laboratórios, estamos a falar sobre a questão de infraestruturas, entre outros aspectos importantes para o processo de aprendizagem, para o ensino e aprendizagem, de um lado. Mas, por outro lado, também temos a questão de que os nossos estudantes, eu digo isso com conhecimento de causa, têm qualidade. Têm qualidade e têm qualidade até invejável. Eu, quando cheguei em Moçambique no ano 2000, eu estava muito receoso entrar em uma instituição de ensino superior privado. Por quê? Porque eu sempre tinha estudado no ensino superior público e entendia que no ensino privado não havia qualidade. Aliás, que o estudante obrigava ao professor fazer tudo que ele quer, porque ele pagava. Era essa a minha concepção. Mas, a partir do ano 2009, quando fiquei em frente de uma instituição, o IGCOF, neste caso, eu já vi de outra maneira, afinal de contas, não é bem assim. Quer seja, nas instituições públicas como privadas, há um grande imanencial de estudantes, de professores com qualidade invejável. Por isso que isso de um lado para o outro lado, em terceiro lugar, penso que os próprios decisores, refiro-me ao ministério que tutela o ensino superior no país, tem que sair um pouco daquele circuito onde está, ir para fora para ver o que se deve melhorar, o que se deve corrigir. Porque, estando dentro e pensar que vai criar condições de alguma mudança positiva, não é possível. por exemplo, nós estamos a falar da falta de professores, com qualidades, professores. Já se falou aqui, em momentos anteriores, que a partir do, não sei se este ano ou no próximo ano, portanto, não se admite o professor licenciado. A pergunta que eu faço é esta. Qual é o país que, em dois anos, ou em três anos formam um doutor? Não sei. Eu não conheço. Não conheço. A lei é de 2018. Pensar que hoje tenhamos doutores, é um pouco isto. Mas também, o outro aspecto que é preciso refletir é quantos doutores Moçambique tem? Quantos mestres Moçambique tem? Quantos testes foram formados aqui em Moçambique? E não só que foram formados aqui em Moçambique. Desses doutores, quantos desempregados que é para empregar nas universidades? Então, a política que eu me refiro aqui é vamos formar, termos esses recursos humanos. O nosso problema, muitas vezes, que eu sempre tenho pensado um pouco erradamente, provavelmente, é que nós copiamos os outros. Vamos copiar o que tem na Austrália, o que tem no Brasil, o que tem nós não conseguimos capitalizar aquilo que é o nosso. Nós temos que viver a nossa realidade. Eu lembro em 1975, quando os portugueses saíram aqui em 1974 para 1975. Nós não tínhamos ninguém capaz para dirigir nem um ministério, nem uma escola, nenhum sítio. Mas todos entramos e trabalhamos e desconfiamos e crescemos até hoje onde nós estamos. Portanto, para mim, os grandes desafios estão nas políticas que nós temos que adotar como país, como governo. Na base disso, tudo o resto há de vir. Sr. Alberto Freire, como é que as necessidades, no contexto das dificuldades que foram mencionadas aqui, muitas delas também mencionou, da realidade objetiva, podem elas fazer a diferença num país como o nosso? onde o conhecimento ainda faz uma enorme diferença. Olha, eu considero sempre a declaração do antigo presidente como uma provocação metodológica que constitui um desafio para o mundo acadêmico e para nós refletirmos efetivamente sobre o papel do acadêmico, o papel das universidades e o que servem as universidades para, por exemplo, a nossa sociedade para dizer a verdade que as nossas academias produzem, produziram e algumas das pessoas somos nós. Portanto, temos que dizê-lo com sinceridade continua a produzir. agora, o que temos nós que afirmar é que é ainda insignificante para responder às grandes demandas que o próprio país tem. Portanto, eu continuo afirmando que isso continua a ser desafio para todos nós moçambicanos e que temos que mudar também as políticas. por exemplo, em Moçambique nós temos exatamente a universidade que leva o seu nome que é Joaquim Chissan forma diplomatas. As nossas políticas em Moçambique nos outros países os diplomatas 70% são formados nas universidades. Quer dizer, eles são especialistas da diplomacia. em Moçambique só 20% têm a formação profissional diplomática. Não sei se estamos a ver aqui como é que nós estamos a valorizar as nossas universidades e, portanto, as próprias universidades. O próprio incentivo. Portanto, nós não estamos a explorar ao máximo as universidades que nós temos. Eu fui docente e sou docente da UEM e, portanto, quanta produção tem a UEM no Departamento de Ciências Políticas. Eu estou na UEM e estou na Assembleia da República. Vou lhe dizer uma coisa, que nenhuma produção científica do conhecimento da UEM chega no Parlamento e alguém lê ou vê de tão fora. Alguém defendeu o Batese bastante bem. Nunca nós tivemos uma promoção de uma conferência ou um congresso dizendo que a UEM está a produzir estes documentos. Vamos, a partir deste momento, aqueles conhecimentos que são produzidos na UEM não estão a refletir-se não só para os governantes, para os parlamentos, para os órgãos, portanto, de soberania e todas as outras instituições. O que é que isso acontece? Como? O que é que isso acontece? Temos que mudar também da mentalidade e focalizarmos-nos nas competências e no conhecimento tal como ele é e deixarmos de questões políticas do lado, afetivas do lado. por exemplo, é muito frequente, mas isso não só Moçambique, mas em todas as partes africanas, é que se alguém chega na demissão do emprego pergunta tu és filho de quem? E se tu vais na França, quando vais na França ou nos outros países, diz o que é que tu sabes fazer? Então, tu quando chegas aqui, primeiro, apresenta o cartão, ou o cartão do partido, ou o cartão do pai, ou porque não sei o mundo, isso, portanto, desincentiva os outros que estão nas universidades, porque sabem que se eu for o partidário, eu vou ter isto. Se eu for filho disto, eu vou ter isto. Portanto, é preciso também que nós mudemos, e por isso eu considero lógicas, legítimas e bem enquadradas as palavras, é como se fosse puxão de orelha de um grande pai que é Joaquim X. Santo. Está a colocar para nós um grande desafio. Em Moçambique, no ranking das universidades africanas, Eduardo Mondalano está sempre entre 20 e 25, e agora desceu um pouco para quase 30. Isso por causa de quê? A Universidade Eduardo Mondalano é aquele que investe mais nos laboratórios, investe mais nas instituições, investe mais. Isso por quê? Porque a Universidade Eduardo Mondalano, por causa do nome que tem e de mecanismos também de cooperação internacional, está, por exemplo, o país, a Suécia, que está dando uma mão bastante forte para a continuação da investigação através dos laboratórios e a UEM, funciona a partir de cooperação, porque as universidades também devem cooperar com muitos países. Portanto, a Suécia é um dos países, a Holanda é um dos países que está, portanto, a investir. A Itália é o terceiro país também que está a investir. então, com este investimento nós vimos... Portanto, não funciona a partir dos seus próprios recursos apenas. Olha, a Cplp, por exemplo, das 100 universidades da Cplp, não da Cplp, desculpa, africanas, só a Eduardo Mondalano está lá dentro. Dos países africanos de falarmos português, é isso, quer dizer. Não, não países africanos de língua portuguesa, não. da África. A Eduardo Mondalano está no 25º no ranking de vários rankings africanos, mas exatamente porque tem destacado e dado prioridade a sua política de cooperação, porque para além do investimento, porque as universidades também não podem só esperar que o governo possa resolver tudo. Temos que considerar, do outro lado, que a nossa situação de um país, Moçambique, não pode dar saltos de qualidade, porque a qualidade vai se construindo ao longo do tempo. As universidades também devem, elas mesmas, produzir o material. Eu sempre considerei as três coisas importantes para as universidades. A primeira coisa é o capital humano, ter docentes de elevada qualificação e procurar políticas para manter estes docentes lá dentro. Por quê? Nós, por exemplo, na UEM, ou nos outros, tu dás 800 dólares e chega a Sazol e diz, eu vou te dar 5 mil dólares. Aqueles estão a ir embora. Doutoramento. A política, o capital humano é muito importante para manter. A outra coisa importante são infraestruturas. Sem infraestruturas, sem laboratórios, sem biblioteca. Eu tenho até grandes dificuldades às vezes. Já fui, ou dei aulas nas importantes universidades moçambicanas. Tu vais à biblioteca, procuras, queres fazer um doutoramento, por exemplo, sobre ideologia marxista-leninista. Tu vais numa biblioteca e encontras três livros. Na universidade onde eu fiz a pesquisa sobre Karl Marx, encontrei 3 mil livros. Isso quer dizer, há uma diferença. Pois não, aqui em Moçambique, certamente. Certamente. Pois. Então, o que eu gostaria era que isso transportássemos para Moçambique. Ao falar dos livros, estamos a falar também dos laboratórios. A outra coisa, a terceira coisa é importante, é fonte segura de financiamento. A universidade não deve só esperar sempre o governo ou o Estado. O orçamento do governo e do Estado com multiplicadas complexidades para cobrir tudo neste momento pode não conseguir tudo. Então, é importante, como eu estava a dizer, que cada universidade reúne todas as condições. E só por curiosidade, a experiência do Ijecoff com esses três elementos que o professor Alberto Freire levanta, capital humano, portanto, corpo docente próprio, infraestruturas e financiamento. Financiamento. Infraestruturas, estamos a falar da infraestrutura de funcionamento, das bibliotecas e agora com o ensino online, de toda uma infraestrutura tecnológica. Como é que é a experiência do Ijecoff? Bom, como sabe, nós somos recém-nascidos desde 2009. Se estamos a falar da UEM, tem quase 60 anos. Então, não podemos fazer uma comparação entre um filho e um filho recém-nascido. Na verdade, não era uma comparação. Eu queria ver onde estão. Nós temos nossos equipamentos, nós temos nosso laboratório, laboratório de informática, as nossas aulas decorem normalmente no sistema online, híbrido, etc. Infraestruturas próprias não temos, temos espaços. Já estamos à espera dos novos parcelamentos que estão a decorrer na URB, etc. Em alguma cidade, em Lixinga, já temos espaço. Se não fossem esses problemas da Covid-19, já teríamos lançado a nossa primeira pedra. Portanto, nós não só estamos em Moçambique, mas também estamos na República Unida da Tanzânia, uma experiência nova. Portanto, o que estamos a dizer, sabemos o que estamos a dizer. Muito obrigado. Muito bem. Agora, há um aspecto, desculpa, desculpa, só um pontinho, um pontinho, que é importante. Eu vejo nos outros países a mobilidade entre universidades. Sabe uma coisa? É que em Moçambique não há mobilidade interna entre universidades. o que Eduardo Mondelani descobre como científico, as outras universidades não estão lá. Quer dizer, nós não fazemos trocas de conhecimentos, de professores, de mobilidade. Exatamente. Isso também é uma limitação. Vou voltar aqui. O professor Samuel queria, não sei se ainda temos, a partir da cidade da Beira, queria ouvir esta, pois, que acaso que temos. Como é que as universidades podem ser levantes socialmente, economicamente, na sociedade, no sentido de que um quadro formado na universidade, quando ele vai lá para fora, fora da universidade, é uma pessoa capaz de trazer soluções na sua área de conhecimento e ser levantes no espaço onde ele agir. Jeremias, eu acho que esta é a grande preocupação do presidente Shisano, porque ele até dá um exemplo quando vai aos Famaníni, vai aonde, não consegue sentir a presença da universidade lá. Isto significa que, de fato, um universitário tem que fazer diferença e uma diferença positiva. deixa-me dizer o seguinte, nós, para termos universidade, precisamos de ter homens livres. A universidade é o ponto onde convergem homens livres, homens que dizem o que pensam, homens que falam de assuntos que discutem, que pesquisam assuntos fraturantes da sociedade. Só assim é que nós podemos, como universidade, nós, como académicos, nós, como cientistas políticos, cientistas sociais, fazer alguma diferença. Olha, eu tenho notado que, muitas vezes, nós temos as universidades como centros reprodutores do pensamento das elites políticas. Isto nós conseguimos ver, mesmo quando há debates, não é? Principalmente algumas universidades, não menciono, em que os seus docentes, os seus quadros, não conseguem sair da caixa daquilo que é o pensamento oficial. Esta falta de liberdade é nefasta para as universidades. Olha, nós temos pouca gente, poucas universidades, que tratam temas fraturantes. Vou lhe dar exemplo. Nunca, poucas vezes, a gente ouve grandes conferências em Moçambique que falam, se punhamos, sobre as aldeias comunais. O que foram? Que resultados trouxeram? Os campos de reeducação, o que foram? que resultados trouxeram? Para a paz, para a reconciliação, estas formas de organização trouxeram algo de importante. Mesmo, por que não falarmos, organizarmos conferências para falarmos daquele momento que nós vivemos, de fuzilamentos públicos, que nós vimos em Kilimane, num campo de futebol? Eu penso que esses temas fraturantes podem tornar a universidade útil para nós, de facto, sairmos nós... Mesmo o Cabo Delgado, doutor, mesmo o Cabo Delgado, só algumas organizações é que abordam, organizações da sociedade civil é que abordam, não vi até agora uma universidade capaz de enfrentar este tema e trazer o que é que está acontecendo. Eu gostaria de dizer, as nossas universidades, de uma forma geral, elas não são formadas por homens livres. Quer dizer, note que há uma tendência nefasta de todos nós, a maioria, quando digo todos nós, estou a ser exagerado, de estarmos preocupados para uma ascensão na pirâmide do poder. E um acadêmico, um universitário, quando tem em vista um cargo político, quando tem em vista uma ascensão na elite política, dificilmente pode fazer uma academia pura. E infelizmente, nós temos no nosso país, a maioria dos nossos acadêmicos estão preocupados por encontrar uma janela para a extensão do poder político. nós temos aquilo que eu costumo chamar de mentalidade estatal da sociedade. Enquanto nós continuarmos com esta mentalidade social, esta mentalidade estatal da sociedade, dificilmente as nossas academias vão fazer diferença, porque nós para fazermos diferença, volto a dizer, temos que ser uma comunidade de indivíduos livres para produzirmos o conhecimento livre, capaz de ser apreciado pela sociedade. Doutor Sambardo, muito obrigado. Vou ao professor Cuco. Professor Cuco, também lhe pergunto como é que, o que é que é preciso fazer para que os quadros saídos da universidade com os problemas apontados pelo presidente Sessano, com a realidade concreta que nós conhecemos, com os bons exemplos que mencionou, globalmente, não apenas exemplos esporádicos, globalmente, o quadro formado da universidade seja visto como parte da solução na comunidade onde ele se vai inserir. Bom, Jeremias, tenho vindo a defender desde o início que eu acredito que as nossas universidades produzem conhecimento. Este é o meu ponto fundamental neste momento. Quero concordar em parte com o professor Patrício quando ele fala da história da nossa universidade, que é uma ideia que converge, por exemplo, com o professor Louresto de Rosário, que escreveu um texto interessante em 2003, onde ele fala da Universidade Moçambicana e o futuro de Moçambique, em que ele mostra que o ensino superior em Moçambique, ele foi criado para suprir problemas relacionados com a administração pública moçambicana, ou seja, para a ocupação de cargos na administração pública. Então, até agora, a Universidade de Moçambique ainda não se desvenciou deste mito que eu posso considerar que funda a Universidade. Não é por acaso que ela continua impregnada à política como o doutor Simango estava a colocar. Agora, e vejam só que os grandes temas da atualidade em Moçambique não estão sendo discutidos e um dos temas que eu tenho vindo a falar de forma recorrente é que questões ligadas às forças de defesa e segurança em Moçambique, elas não devem se circunscrever apenas às entidades ligadas a essas áreas. As universidades moçambicanas deveriam ser chamadas para pensar e ajudar o Moçambique em busca de soluções, por exemplo, para o caso que estamos a viver em Cabo Delgado. Mas um outro problema que eu acho que é necessário salientar é que parece-me que há uma distância aqui enorme entre as universidades e as entidades cujo papel é traçar as políticas públicas do ensino superior. Eu penso que a maior parte das produções estão sendo feitas nas universidades que poderiam produzir mudanças significativas em Moçambique não estão sendo valorizadas. Eu penso que essas entidades, para falar, por exemplo, do Ministério de Ciência e Tecnologia, poderia criar mecanismos que valorizassem esses estudos que são produzidos nas nossas universidades. Porque enquanto não haver um suporte, eu ouvi aqui o professor Ferreira dizer que as universidades devem procurar soluções para si mesmas no sentido de criar condições para pesquisa. Mas eu acho que a coisa não pode ser pensada assim de forma muito simples. Porque temos que olhar, por exemplo, para as universidades que estão a nascer agora, que resultam deste desmembramento da UP. Eu penso que nesta primeira fase há uma necessidade de haver um apoio, um investimento sério por parte do governo para que elas tenham um take-off, tenham um ponto de partida para a produção de conhecimento. Porque não vale a pena pensar-se que do nada vamos começar a produzir conhecimento que produza mudanças no país. Mas um outro ponto fundamental que eu acho que não pode sair de vista é que é preciso pensarmos que nem todas as pessoas que vão à universidade têm em busca a produção de conhecimento. Cada um vai à universidade com um certo objetivo. Com expectativas próprias, não é? Cada um vai com expectativas próprias, é isso. Com expectativas próprias. Há quem tem em vista suprir, por exemplo, problema de busca de emprego. Há quem está na universidade em busca de produção de conhecimento a quem entra na universidade como um espaço de busca de símbolos de status. Então, não dá para nós pensarmos que todas as universidades vão produzir cientistas. Eu acho que isso é problemático. Eu tenho acompanhado nas discussões que as nossas universidades não produzem conhecimento justamente porque há pouca gente com capacidade de pensar. Eu tenho dado o exemplo de Harvard com cerca de 22 mil estudantes onde 7 mil alguma coisa são de graduação e 12 mil são depois de graduação. Eu me pergunto quantos estudantes formados naquela universidade têm alguma relevância no mundo? Talvez nem chegue a 100 desses 12 mil. É preciso que nós pensemos também na universidade de acordo com os interesses que movem as pessoas a aceder à universidade. Não é um centro de... Não podemos pensar a universidade como um centro em que basicamente tem que produzir pensamento. Eu penso que há um certo equívoco. Mas é interessante que o nosso Estado, os nossos governantes investam de forma séria para que aqueles que têm interesse em produção de conhecimento encontram condições necessárias para que o façam. Porque, sinceramente falando, as pessoas têm esse amor a fazer... Vou entroper. Só o Cuco, já estamos em cima da hora. Gostávamos de continuar a discutir este tema. Quero agradecer a todos pela oportunidade de discutir. Este é um tema para continuarmos a discutir, na verdade. o Presidente de São deu-nos a oportunidade para espicaçarmos as próprias universidades começarem também a refletir, os gestores, os académicos no geral começarem a fazer esta refletição, até que ponto as universidades podem sair da sua zona de conforto e serem mais relevantes ao nível da sociedade. Obviamente não vamos notá-lo aqui, vamos ter oportunidades para discutir este tema. assim que nos acompanhou nesta noite informativa, muito obrigado, obrigado a todos aqueles que estiveram aqui como convidados, aqueles que nos acompanharam a partir de casa, a partir de todos os lugares onde estiveram. Boa noite, amanhã, noite informativa, agradeço como o colega Boaventura Mecílio. Boa noite,